O PIB do Rio Grande do Sul, no segundo trimestre de 2016, apresentou uma queda de 3,1%, que, apesar de ser uma taxa negativa, é uma melhora em relação à taxa de menos 1,4% apresentada no trimestre anterior e menos 3,8% que a própria economia nacional apresentou no período. Essa taxa decorre de um desempenho da agro melhor do que tivemos no primeiro trimestre, por causa da prensa da soja, apesar de ainda não ser um crescimento de uma indústria que conseguiu diminuir bastante a sua queda devido ao desempenho da indústria de transformação de alguns segmentos que aumentaram as exportações, ao crescimento da geração de energia elétrica e à construção civil, que apresentou um desempenho positivo. E o setor de serviços no transporte, também influenciado pela dinâmica de retomada de alguns dos setores.